Música Cansada. Estamos muito cansados. Mais um dia de piano. Acabamos de chegar no hotel, não é? É. Então, está muito cansado? Bastante cansado. O dia de hoje foi muito pesado, muito cheio. Estamos aqui no hotel com comidas. Ainda bem que ficar perto da Bienal, porque os dias estão cada vez mais cheios. Estamos aqui por um tempo. Muito movimento, muitas pessoas. Ainda bem que estamos num lugar bem tranquilo. O hotel tem o que a gente precisa para descansar, recarregar a bateria, trabalhar um pouco quando chega. Sempre tem coisa da rede social para fazer. Organizar os contatos que a gente fez no dia. Essas coisas assim. E aqui a gente consegue fazer direitinho. É um lugar bastante aconchegante. Eu estou caindo de sono. Mas é um lugar assim, feito para trabalhar. Um lugar que a gente chega à noite, a gente monta a nossa estação ali de trabalho e vai para as redes sociais, vai para os contatos. Não deixar a peteca cair, porque todos os dias a gente está conhecendo pessoas novas, fazendo contatos. A internet é o nosso principal instrumento para isso. E a gente está usando e está funcionando todo mundo certo. A gente está aqui falando, a gente está aqui na Bienal 2015 lançando o nosso livro Alice Black, Princesinha do Inferno, pela editora Autografia. Está sendo uma experiência muito boa, uma experiência nova com essa editora. E todo o clima da Bienal também, vir como autor e tal, é outra experiência. É completamente diferente de vir visitar, você conhecer os colegas, trocar experiências. Cada um no seu ponto da carreira, a gente começando, a gente no meio do caminho, a gente já estabelecido. E a gente vai conhecendo, vai trocando ideia. E para a gente isso está sendo muito lucrativo, muito benéfico para a gente. Principalmente nessa etapa que a gente está. É muito interessante também a gente apresentar o nosso canal, o Planos e Fugas. E fazer entrevistas e as pessoas descobrirem o nosso trabalho. A gente descobriu o trabalho dessas pessoas. Lógico, vir como visitante, a gente já veio várias vezes. É muito bom também, mas agora vir como escritor, ter a credencial. A gente consegue entrar, com a credencial, a gente consegue entrar mais fácil na Bienal, a fila é menor. É um prazer muito grande para a gente. É uma diferença muito grande. A gente ter vindo já várias vezes como visitante e a gente ter vindo como escritor, como autores. Até a nossa perspectiva, o nosso olhar diante do evento muda. A sensação é que a gente está mais, está dentro, está mais envolvido. E não é só a sensação, é uma verdade. A gente até entende como certas coisas funcionam. Como visitante a gente não pega direito. Como as coisas se organizam, o trabalho que tem que ter ali para sincronizar, para tudo dar certo, tudo funcionar. E quando a gente está tendo contato com as pessoas que estão produzindo o evento, que estão realmente fazendo aquilo acontecer, a gente entende como funciona. Como as pessoas têm que se esforçar para tudo correr bem para quem está visitando. A gente está vendo de perto, com autores, a nossa editora, a Autografia, por exemplo. São muitos eventos. Nessa Bienal, a Autografia trouxe a programação extensa, muitas palestras. Muitos e muitos lançamentos, muitos autores. É uma editora que está crescendo a olhos vistos. Pouco tempo, um crescimento muito grande, muito visível e cheio de autores esforçados, autores com muita garra, que estão querendo muito ir para frente, querendo muito acontecer. E a gente vê também, a gente vê esse apoio. Um apoia o outro e todos vão crescendo juntos. E assim, o esforço que a equipe faz para que tudo aconteça. A preocupação de dar atenção a todo mundo. Muitas pessoas entrando e saindo. Mas dessa vez a gente conseguiu entender como funciona a Bienal de dentro para fora. Não é? Isso faz com que a gente dê mais importância ainda ao evento. Toda vez que acontece a gente já valorizava e agora a gente consegue dar mais importância ainda a tudo isso. Quando a gente vê como as pessoas empregam realmente muita energia e muita paixão para aquilo acontecer. E a gente percebe também, quando você fala de paixão, a gente percebe que as pessoas fazem acontecer mesmo, porque não é fácil. Não é fácil, nada fácil. A gente exige muito cuidado, muita atenção, muita responsabilidade de nós autores à editora. A gente passou por várias outras editoras menores também. E a gente viu o mesmo trabalho acontecendo e tal. E a gente pôde conhecer vários outros autores de outras editoras menores. Também de editoras muito grandes. Muito grandes editoras brasileiras aí crescendo. De uma hora para outra deram um pulo. De 2013 para cá. Foi assim um pulo. O que a gente viu aquele estande pequeno em 2013, agora em 2015. Está imenso, uma coisa assim imensa e tal. Então assim, dá para perceber que esse mercado, se souber fazer, se o empenho for direcionado, o foco, se tiver o foco certo, que acontece, porque tem lugar para todo mundo. Desde que as pessoas saibam focar no caminho certo, na direção certa. Mas o que mais que você percebeu, assim, como autor nessa Bienal de 2015? O que você percebeu mais que você não havia percebido enquanto visitante? A primeira coisa, vendo por esse lado que você está falando das editoras, né, solidificou-se mesmo o mercado na literatura no Brasil. No mercado de literatura no Brasil, que era uma coisa bem estagnada uns anos atrás. E que realmente hoje a gente percebe um crescimento muito grande em interesse dos leitores pelos autores nacionais. Não só os de fantasia, mas os de outros gêneros, né? Antigamente um leitor pegava um livro e olhava, ah, o autor é brasileiro, isso não serve não. E hoje em dia já é diferente. Os leitores estão indo atrás. Eles estão indo atrás do próprio autor para pedir autólogo, para fazer perguntas. Então estão valorizando mesmo o autor daqui, né? Lógico que quando chega um autor internacional a comoção é muito maior, né? Mas a gente está vendo que os leitores estão valorizando muito mais os autores nacionais, né? E isso para todo mundo é ótimo. Até ontem mesmo a gente estava na entrevista da Marisa Carvalho, ela é mineira. Ela estava no Curvo Vox e a gente prestando atenção na palestra, prestando atenção nas perguntas. Os fãs dela dizendo que, Nossa, quando a gente viu, quando eu vi a capa, eu fui logo comprando e eu adorei a capa, adorei o nome, mas eu nem sabia que você era brasileira. É. E alguns até acabaram confessando que quando olha o nome e é brasileiro, que fica assim meio, né? Ah, não vou levar. Mas assim, hoje em dia, assim, a gente consegue ver, né? Ela falou justamente isso. E ela começou quando o mercado estava abrindo ainda, né? Quando a coisa estava começando a esquentar. Tanto é que ela mesmo explicou que ela não teve tanta dificuldade assim para ser publicada, mas a aceitação do público veio de uma outra maneira, né? Porque o mercado estava começando a olhar, a se interessar pelos autores nacionais. Então ela estava explicando isso e realmente hoje a gente percebe nitidamente que não há quase, em termos de compra, em termos de procura, né? Não há praticamente diferença nenhuma entre um autor nacional e um autor internacional. E detalhe, e um detalhe importante, a qualidade. Qualidade, assim, desde o designer, capa, assim, o acabamento, até a diagramação do miolo, né? Tudo isso, até isso, a gente olha um livro brasileiro, olha um livro lá de fora, está, assim, tudo no mesmo patamar, né? Então, nós como autores, a gente fica muito feliz da gente ter visto isso de perto nessa Bienal. E apesar, assim, do Brasil estar passando por uma fase difícil, né? A gente não deixa de ficar animado, estando em contato com o mercado aqui de perto, com os leitores e com os escritores, a gente fica feliz e animado porque a gente vê que o amor pela leitura, pelos livros, por fazer literatura e por consumir literatura não foi muito abalado, né? Pelo menos no que a gente percebe durante a Bienal, isso está intacto ainda, apesar de todas as dificuldades pelas quais o Brasil vem passando. É, as pessoas amam ler, as pessoas gostam do livro físico e a gente vê pessoas, assim, folheando e sentindo o cheirinho do livro novo. Os brasileiros gostam de literatura, sim. Gostam de ler, sim. E prova disso é estar aqui na Bienal e ver tanta gente, tanto movimento, todos os dias, que a gente vem acompanhando aí todos os dias da Bienal e visto que as pessoas gostam mesmo dos livros, gostam, amam, são apaixonadas pelos autores, cada um no gênero literário, né? Em sua vertente, mas, assim, não falta. Não falta leitor também, cada vez mais, mais autores, escritores, né? Fazendo, assim, preenchendo mais a nossa vida, né? Com histórias cheias de criatividade, imaginação, enriquecendo o nosso mundo e nos fazendo sonhar. E mesmo com todo o cansaço, mesmo com toda a correria, mesmo com todos os compromissos, a gente, assim, acaba indo embora com vontade de chegar em casa e começar a trabalhar nas novas histórias, nos novos projetos, porque a gente fica contagiado mesmo quando vê a receptividade das pessoas com relação às obras, né? Então a gente acaba ficando com vontade de quando chegar em casa já dar continuidade do que a gente estava fazendo para produzir mais, para fazer mais. No nosso caso, a gente está lançando um livro, que é Alice Black, e a gente está já escrevendo num outro projeto, porque parece clichê, todo escritor não consegue ficar parado. E a gente é igual, a gente não consegue. As ideias surgem a todo momento e a gente quer escrever a todo momento. É uma pena que o dia a dia não nos permite isso, mas todo o tempo que a gente pode, a gente está sentado no computador registrando nossas ideias, estruturando. E a cada capítulo, a cada cena, a gente vai dando vida a outros personagens e daqui a pouco um novo livro está saindo aí. E aí começa tudo de novo. Tudo de novo. É uma história sem fim. Exatamente. Isso é. A gente se vê na próxima, minha não, então. É isso aí. Beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti